O poema autoral, o Carioca, aia de Guanabara, o cartão postal do Brasil, a um fruto, a minha surda e o cara de campo, a enceada de Botafogo, a urca, o famênio, o nisso nos regidos pela glória, admirada, cantada, ovacionada por tantos, poetas, compositores, cantores, naturalistas e tantos outros, e outros tantos. Do outro lado, do lado posto do ocaso, antes do horizonte, terra de herói, herói guerreiro, Araribóia, índio altaneiro, fundador guerreiro de Niterói. Do outro lado da Bahia, reutou francês, daquilo que seria a França Antártica, gelada, mas que era quente. Os gringos bateram em retirada, cari branco, oca, a casa, carioca, a casa dos brancos, que por ironia da história, virou casa dos pretos, dos índios, da pequena África, do carnaval, da folia das raças, da miscigenação, dos encontros e desencontros, das esquinas desse globo, num lugar chamado Brasil.